Bandeira, 22 anos, mais uma vítima de feminicídio. Era uma ótima mãe, entendeu? Uma menina trabalhadeira, uma menina dedicada à família, não tinha maldade com ninguém, tanto que todos gostavam dela. A mulher estava na casa de uma das irmãs em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando o criminoso apareceu. Durante uma discussão, ele atirou cinco vezes. Um dos disparos acertou o peito de Ellen, que foi socorrida, mas não resistiu. A minha filha tinha um relacionamento com esse indivíduo, só que aí a minha filha descobriu que ele era ex-presidiário, essas coisas, aí quis, rompeu. Porém, ele não aceitava o término do relacionamento, que ele falava, se não fosse dele, não seria de mais ninguém. Richardson Silva, de 30 anos, se relacionou com Ellen durante cinco meses e, desde o início, se mostrou agressivo, segundo a família. Ele era violento, ciumento, agressivo. Ela tentou terminar esse relacionamento várias vezes, ele perseguia muito, ela não aceitava o fim. Ellen já chegou a chamar a polícia por causa de uma briga entre o casal, mas acabou não registrando a ocorrência, pois nunca imaginou que o pior poderia acontecer. Só que o pai da vítima acredita que o crime já estava sendo planejado. Ele estava andando para cima e para baixo já, premeditando o crime, né? Ele estava armado, mostrando a arma para o pessoal lá, né? O assassino de Ellen foi preso em flagrante logo depois que familiares da vítima o avistaram em uma igreja. Isso foi avisado à polícia militar que conseguiu capturá-lo numa igreja evangélica onde ele estava escondido e ele foi trazido até o quarto DP de Guarulhos, onde contra ele foi lavrado um auto de prisão em flagrante. Richardson não se mostrou arrependido por matar a namorada, segundo a irmã da vítima, que conversou com o criminoso depois de preso. Ele falou que não estava arrependido, ele estava se sentindo vingado, que ele ia tirar a cadeia dele tranquilo e Ellen estava morta. Isso era o importante para ele, que ela não ia ser de mais ninguém. O assassino já tinha cumprido pena em 2006 por roubo e porte de arma. Ellen Bandeira deixou um filho de três anos. A gente está abalado, triste, arrasado, perdemos nossa irmã, 22 anos, mãe, uma ótima pessoa, uma menina maravilhosa, assassinada na mão de um psicopata doente. Para mim isso não é amor, um amor que mata. Obrigado. Obrigado.